Agora você tem mais uma chance em aproveitar ótimas promoções aqui na Studsman. Moda masculina de muito bom gosto, qualidade. Eles têm feito ótimos preços para vocês. E olha, vou começar logo de cara com esses ternos que estão em um preço excelente. Terno em perolim, bras pérola, com acabamento de primeira, com muita elegância, o caimento é perfeito. Preço R$ 119,00. R$ 119,00. Quer dizer, já dá para fazer em três vezes sem juros esse valor, né? Três iguais. E tem mais duas opções de cores além dessas. São todos forrados. Realmente quem comprova a qualidade, compra mesmo. Tem jaquetas na promoção, jaquetas em lã cachimir. Tem nessa opção escama de peixe lisas também, Souza? Isso, temos mais três cores. Essa vai sair por quanto? Essa está saindo R$ 98,00. R$ 98,00 na promoção. E tem coletes também que deixam o homem bem charmoso, com elegância. O coletinho está saindo por quanto? Por apenas R$ 39,00. R$ 39,00 e tem outras opções de cores também além dessa? Sim, tem outras opções. Aqui, para quem gosta de se vestir com camisa Oxford, olha, eles estão fazendo o preço realmente de promoção. Camisa japonesa saindo por quanto? R$ 19,80. R$ 19,80 em todas essas opções de cores. Fora a variedade, toda a linha de acessórios, cuecas, gravatas, meias, eles têm um preço muito bom e estão facilitando acima de 100 em três vezes sem juros. Essa promoção vai até a próxima sexta-feira. Eles ficam em duas lojas e tem mais quatro nos shoppings, né? Com o horário de shopping, você liga para o telefone 287-7498 para se informar qual é mais pertinho de você. Tem no Oscar Freire, 507 nos Jardins, que abre domingo das 11 às 18 horas e na Rua Nova Barão, no centro, número 29 e 31, que não abre no domingo lá, né? Isso, não abre no domingo. Qualquer informação, vou repetir mais uma vez, 287-7498. Isso tudo é.